O que é importante também é agradecer ao Pedro por mais uma vez estar aqui presente com nós, que o Pedro é formidável, está sempre disponível. Obrigada Pedro, bem-aja. Ora, muito bem, está tudo bem. A principal palavra é a festa, não é? Porque é isso que atualmente depois se recorda. Se a festa foi bonita ou se não foi, se a festa foi grande ou se não foi, e para haver festa é preciso haver gente. Gente que seja satisfeita, não é? Não se fazem festas de desgraças, se fazem festas todas sobre a vida, não é sobre a morte, nem sobre as tristezas. A gente celebra a alegria, celebra o sucesso, celebra, enfim, a alegria de viver. E é nesse sentido então, ainda bem, que há São João aqui, não é? Não sei se no Algarve há alguma terra onde seja hoje feriado municipal. A única que eu conheci era Portimão. E há muitos anos o feriado municipal era Portimão. Agora não sei se no Algarve há algum conselho. Mas hoje está muita gente em festa. O Porto todo, está Braga, está, quero eu, Vila do Conda, estão muitas outras terras. E por isso então, vivo a São João e vivo a Aldeia São Jadalcalara e aqueles que vieram aqui celebrar connosco e alegrar-se connosco. Então, muita música e dança. Já me convidaram ali para dançar. Houve uma pequenininha que me perguntou com quem é que eu ia dançar. Eu costumo dançar comigo mesmo. E é bom sinal, não é? Quando a gente se celebra e está satisfeito por aquilo que fez, por aquilo que faz, por aquilo que transmite aos outros. Então, muito obrigado a todos pela atenção e uma grande tarde de festa, está bem? E parabéns a quem o organizou, a quem veio participar na festa, a quem o orientou e sobretudo, de um modo muito particular, aos voluntários e voluntárias, que sem eles atualmente, estas coisas não seriam muito possíveis. E graças a Deus, temos sempre voluntários disponíveis e dispostos para virem aqui ajudar-nos a nós e para que, através desta festa, deste trabalho e desta colaboração e desta relação de uns com os outros, as pessoas que nos vêm visitar fiquem bem impressionadas, porque hoje falta muito isto do voluntariado, da dedicação aos outros. Hoje só se pensa em dinheiro e eu alegrei-me hoje bastante que o Reino Unido e a Grã-Bretanha tivessem abandonado a Europa comunitária, porque nós não estamos obrigados, somos portugueses e ninguém nos pode obrigar a viver como a ser holandeses, nem a ser vilamarqueses, como nós que temos 350 dias de sol por ano, não podemos ser obrigados a construir casas só de vidros, onde as pessoas, enfim, aquecem lá dentro e assam lá dentro com o sol, levados pelos países da Escandinávia, onde têm, quando muito, 20 e tal ou 30 dias de sol por ano. E é assim que nós estamos a ser governados por Bruxelas, como também não estamos obrigados a deitar fora os pepinos, nem os tomates, nem as cebolas, que não têm a medida exata. Isto é uma escravidão e eu alegrei-me imenso que hoje a Inglaterra desse o primeiro passo e tenho muito medo que, de facto, esta Europa se desfaça, porque nós não podemos ser governados pela cabeça dos outros, mas por nós. E é por isso também que eu estou sempre em guerra com aqueles que nos querem impor leis a partir de fora e não nós, a fazermos as nossas próprias leis e a governarmos-nos por nós mesmos, porque não há, porque não há, acho eu que ninguém tem o direito.